Quis o sorteio da CAF que mais uma equipa moçambicana defrontasse um conjunto sudanês. Trata-se da União Desportiva de Sungo, que tem pela frente o Alilal do Sudão, em partida a contar para o play-off de acesso à fase de grupos da Taça Nelson Mandela. Por seu turno, o Costa de Sol defronta os ruandeses do Ryan Sport. Mesmo reconhecendo que as equipas moçambicanas calharam com clubes com perfis diferentes, desportistas acreditam numa boa prestação dos representantes nacionais. Julgo que o Costa de Sol continua com uma sorte bem de frente da União Desportiva de Sungo. Portanto, sorte tem-lhe calhado melhor adversários mais acessíveis do que aqueles que a União Desportiva de Sungo vem tendo. E se notarmos que esta equipa sudanesa é uma equipa que já foi sete vezes campeã nacional e já ganhou duas taças, inclusive já foi o ano passado a finalista vencida da Taça CAF, ou seja, já foi vice-campeã da Taça CAF. Então, é uma equipe que já tem algum traquejo, já tem alguma estrada em termos de competições internacionais. Podemos colocar as equipas nacionais na equação, que elas também têm possibilidade de chegarem à fase de grupos. Se a União Desportiva de Sungo bateu o TP Mazambi por 3-0, significa que tem pernas para andar. Se o Costa do Sol bateu o Kip Town City da África do Sul, em seu próprio espaço, ou seja, na cidade do Cabo, esta equipa tem potencial. Então, é possível que ganhe. Adão Martimbe, jornalista desportivo, alerta o Canário para necessidade de muita concentração pelo fato de ter pela frente um adversário aparentemente acessível. Então, mas atenção, ao Costa do Sol caberá a vez de enfrentar uma equipa grande do Ruanda. As pessoas que tirem, que não olham para o Ruanda, como o Ruanda que nos é transmitido pela televisão por via do genocídio. É um Ruanda que tem uma equipa, que tem um futebol um tanto ou quanto respeitável. A equipa mais representativa do Ruanda chama-se APR. Tem muitos títulos ganhos e a equipa do Real Sport é a segunda melhor equipa do Ruanda que vai jogar com o Costa do Sol. Martimbe salienta o ganho financeiro que as equipas moçambicanas podem tirar da taça Nelson Mandela. Se o Costa do Sol ou a União Desportiva do Songo, no seu grupo, terminarem em terceiro ou em quarto lugar, já tem este valor, 275 mil dólares. Se ganharem a taça CAF, imagine só, 1 milhão e 275 mil dólares para o vencedor da taça CAF. Então, é uma prova aliciante, significa que estas equipas devem trabalhar nesta perspectiva, jogarem para vencerem o play-off e chegarem à fase de grupos. A União Desportiva do Songo começa a eliminatória no Caldeirão do Chiveve, enquanto os canarinhos começam fora. A primeira mão realiza-se entre 6 e 8 de abril, e a segunda entre 17 e 18 do mesmo mês. A União Desportiva do Songo